O comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Não, não tá não, viu? Por quê? Eu tô aqui em Miami, tô olhando aqui do lado. Tem um monte d'água aqui, senhor. Mas você tá em Miami fazendo o quê? Tô de férias. Tá? É, olha aqui, ó, um montão d'água, rapaz, tudo azul, e parece que não acaba, ué. Por que que não tem lá em Mozambique, né, ô, Mendo? Aí já não sei, porque não participei da construção, né, da natureza, mas podemos questionar isso aí. Tá bom. Ô, Cordaro, querida, boa tarde pra você, viu? E aí, Milton, tudo bem? Nem sabia que você tava de férias, tá aproveitando por aí? Ah, mas eu, o telefone, porque o jornalista que é jornalista, entendeu? Você não pode desligar o aparelho de águia, sabe? Não pode. Mas você só faltou avisar nós, né, que você tava de férias, só isso. O que é isso? Tem entrado todo dia aí. Então, mas, então, mas tu falou, mas só faltou avisar, senão aí a gente não te ligava. Não, mas a semana que vem, ágil que ajar, né, também te falando, estarei aí. Mas, viu, aquele, aquele tucura, aquele tucura do rabo branco, ele tá ainda ou já demitido? Claro, se você for educadinho, você vai dar boa tarde pra ele. Romualdo Arpifilho. Olha só. O juiz de Uberaba. Boa tarde e me deu cano domingo. Rapaz, o que que te deram no café da manhã aí? Ô, Zaidan, eu falei em tu, Vena. Por que você é conhecido como Camilo Sinfuegos, de Muzambinho? Sinfuegos que foi assassinado pelo Fidel, aquele bandido. Mas, olha, você tá em Miami desde quando? Já faz uns, eu não sei, pô, acho que 8, 10 dias, não sei. Ué? Mas como 8, 10 dias? Você não tava aqui no fim de semana? Eu fiz aqui, né, uma coisa assim. Ah, tá bom. Vocês tão exigindo muito do Muzambinho. Sabia não, você nem fala, você falou que você não mais saía mais do Brasil. Tô feliz que você foi dar um rolezinho. Mas aí, Miami, você conseguiu ver o Corinthians, não? Não, não. É grande, vai, né? Aqui. Mas, ô, Zaidan, o que que você achou, hein? Tô vendo aqui, olhando, um montão d'água verde. O que que é isso, Adolfo? É verde ou azul? É um misto. É um misto. Ah, é um trem bonito, né? Eu já vi uns retratos que você mandou aí. Lugar bonito, né? Retrato. Você é um tucura. Olha, você não tá atualizado, rapaz. Não tô atualizado. É o celular, entendeu? É. Mas não é retrato? Seja qual for o equipamento, é um retrato, é. É um retrato. Tá bom, mas... O João Jubiar, tu era da época da Roliflex. É. É. Você jogou malha? Você jogou malha na rua, Zaidan? Não, não, não. Eu jogava só futebol. É, sinuca. Você era um viciado, né? Não, sinuca, sim. Sinuca é outra coisa, né? Boccia, não? É um departamento. Não, não. A cidade é grande. Tem bote assim, cara. É isso. Não, tô falando que não tem. Não, ele não jogou. Eu não joguei. Mas você não viu o Corinthians? Você não viu a vitória do Corinthians? Você não viu o garoto Moscardo aqui? O que esse moleque joga de bola, rapaz? E eu achava que era do estrangeiro. Eu achava que ele era... Não, 17 anos. 17 anos. É da base do Corinthians. Mas que nome? Como é que chama? Moscardo. É sobrenome, né? Então, isso aí é nome de jogador da seleção argentina. Sabe? Inglesa. Talvez um dia seja da seleção brasileira, viu? Porque ele sabe jogar, o moleque sabe jogar. E mostra a personalidade. Não tem essa de jogo grande, não. Encara bem. Ô, Zaidan. Eu tenho especialização em voz. Tô vendo que você tá meio com o feio de mão puxado. O Zaidan tá com o feio de mão puxado? Tá. Falou muito baixinho. Não erra. Sabe o que que é, ô caboclo? É aquele negócio. Sabe o caminhão velho que tá na hora de ir pra oficina, mas não tem jeito de parar? Ô, Zaidan. Zaidan, você vai durar mais 35 ou 40 anos. É, decida. 35 ou 40. É. Tem uma diferença razoável aí, hein? Mas sim. Mas sim. Você palpitou... Quanto você palpitou ontem, Corinthians? 1 a 0, Corinthians. Acertou na mosca. Você e Ronald acertaram. E domingo, durante o domingo esportivo, Bandeirantes, eu coloquei as duas gravações, entendeu? Aí eu fiquei olhando nos corredores lá, ele veio aqui, eu falei pro operador nosso, entendeu? Ricardo Moreira Garcia. Isso. E dos bão, né? Bão. Ué, como é que esse sujeito entrou aqui que eu não vi? Não, seu burro. Ele tá pela linha. Ah, tá bom. Aí, Zaidan. Até sem graça a gente é. Ele realmente é um fenômeno, viu? Inclusive, Miami aqui, que é a terra de... É uma cidade com muito bar, né? E muita mulher bonita. E os homens também fazem sucesso. Não tanto quanto as mulheres. E o nosso Cimate foi nadar. Nossa, parou a praia. Todo mundo vendo o homem mais bonito do mundo, viu? Engraçado que ele tava aqui, a questão de uma hora e meia, falei com ele aqui. Então, é um cara... Parece inteligência artificial, né? É. Ela já pegou essa coisa aí que eu não entendi até hoje. Eu também não entendi. Eu não entendo estranho direito, não. Mas vou repetir. Ô, Zaidan, mas domingo... Ontem, por exemplo, os caras estavam discutindo lá no BRICS se uma videoconferência, se era a voz do cara mesmo ou se era a inteligência artificial. Tem isso também? Tem isso também. Ô, Zaidan, mas você fez uma falta domingo, viu? Não, é que eu trabalhei sábado, né? Não, não existe isso. Tá rolando aqui uma mini Copa do Mundo. O senhor tinha que ter entrado no ar. Você tá com muita forga. Você não vai ver o Messi jogar, não? Aí, em Miami. Não, mas eles jogam longe, entendeu? Ah, é? Não tem condução. É, mas tem que pegar. Vamos pro que tem de Libertadores, tem de jogos hoje? Vamos lá? É só passar o jogo, passar o jogo que eu já dou o resultado. Bora lá, então. Então, vamos lá. Ó, vamos começar com Copa Sul-Americana, hein? Vamos lá. Vamos palpitar aí, que eu preciso de folga. Vamos lá, Manoel. Botafogo e Defensa. Botafogo e Defensa em Justiça, no Rio de Janeiro. Quartas de final da Sul-Americana. Jogo, como diz você, de ida. De ida. Tá começando a disputa. Depois vai ter que ir lá, né? É. 2 a 0 pro Botafogo. Tá? O raça e a cerveja neve é bom também, mas o Boca é o Boca. Boca 1 a 0, com a bomboneira completamente lotada. 5 andares de polvo. Você viu quem é o novo técnico do Independiente? Não. Teves. Carlitos Teves. É o Teves? É, virou técnico agora. E já vai começar no Independiente, hein? Ele parou muito cedo. Ele ainda estava meio que inteiro, viu? Estava jogando lá fora e tal. Mas amealhou tanto o Vilbertal que ele não precisa trabalhar nos próximos 600 anos, né, o Mendo? É, e o Messi tem... O Messi, o Teves tem um trabalho bastante importante na comunidade dele lá na Argentina. Uma comunidade extremamente carente e que ele deposita vários esforços ali para melhorar a vida das pessoas. Nós também, né, Zé Dan? Nós somos tudo tucura e conseguimos entrar na Rádio Bandeirantes, que eu nunca imaginava isso lá quando adolescente, viu, Zé Dan? Pois é, sonho realizado, né, Milton? Agora eu quero ver, Ronald preocupado com o seu palpite, vamos lá. Ou não, né? Vamos ver. Deportivo Pereira e Palmeiras. Lá na Colômbia. Júbal colombiano tá bom. Você não vai falar que são os caras fortes, altos, isso daí tudo, né? Não, não. Eu vou falar que vai ser um a um. Eu tô sentindo, eu fico aqui no mar e sentindo o jogo. Tá bom. Vamos lá, então a gente tem... É, não, tá beleza, tá tranquilo. E se ele disse um a um, a chance de ter um resultado melhor que esse é ainda maior, né? É importante isso. Então tá bom, Milton, boa praia aí pra você, tá bom? Não, só isso, cachê daqui a pouco, aí a gente manda pra você. Aquilo que você falou, os torneios vão se afunilando. Isso, Zé Dan. Vai, não, gente, meu. Eu tinha uma notícia tão boa, mas tão boa. Você esqueceu. Eu perdi aqui no celular. Celular é fogo, viu? Não serve pra nada isso aí. Uma boa tarde, amigo da Bandeirantes A Maior. Valeu, Milton. Tchau, Milton. Milton, volta.